Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, é isso pra você gostar do vídeo, se inscreva no canal pra contribuir aí com a continuidade do projeto. E quem também puder tá deixando um like aí pra questão de desenvolvimento aí e o vídeo ser destacado no YouTube já vai contribuir muito e motivar aí e trazer mais conteúdo aí pro canal. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o básico, sobre a DRE, que é o demonstrativo do resultado de exercício na contabilidade. O demonstrativo do resultado do exercício, como o nome já diz, ele demonstra o resultado que ocorreu no exercício, ou seja, que envolve as operações de venda da empresa, ou seja, as suas receitas e as suas despesas e custos, que no final, se as receitas superarem as despesas, a empresa vai ter lucro. E se no final as despesas e os custos superarem as receitas, a empresa entra em prejuízo. Bom, aqui a gente tem um demonstrativo fictício de uma empresa, que a gente começa aqui com a receita de vendas, ou seja, que a gente tem um volume de vendas totais do período aonde é analisado aqui o DRE, que ele pode ser trimestral, semestral e anual. Geralmente, normalmente, as empresas aí utilizam o anual. Tem as empresas aí listadas na Bolsa de Valores que utilizam aí a questão trimestral, que a cada trimestre aí é divulgado os resultados, tanto o balanço quanto o demonstrativo do resultado do exercício. Mas, normalmente, aí as empresas utilizam o anual. Bom, aqui a gente tem uma receita de vendas, ou seja, aqui é o total de vendas que a empresa fez no período. Aqui, no caso, foi 1.089.405,68. Então, aqui é o receita bruta, aqui a receita está escrita receita de vendas, mas, normalmente, também é utilizado como receita bruta. Aqui, a gente tem a primeira dedução, que são as deduções em impostos. Ou seja, aqui a gente pega, tem o volume total de vendas da empresa, e a gente deduz algumas deduções que a gente utiliza, são devoluções, descontos conseguidos que a empresa utiliza, e também os impostos, como o ICMS, que a empresa nada mais é do que o órgão que faz o recolhimento para o governo, a empresa nada mais é do que recolhe, vende para o cliente, o cliente paga esse imposto, a empresa recolhe esse imposto e paga a guia para o governo. Então, nada mais é do que a empresa só pega essa parte, que ela faz lá o recolhimento, ela recebe a venda, tem a parte do volume de venda, tem a parte que é o imposto da empresa, a empresa separa e paga para o governo. Então, a empresa só faz essa ponte entre cliente, entre quem compra lá o produto, e faz a ponte para o governo, ela faz a emissão da guia, faz a apuração desse imposto e faz o recolhimento pagando o imposto para o governo. Se caso a empresa faça o recolhimento dessa venda, da parte que faça o recolhimento e não paga esse imposto, esse imposto para o governo, não faz esse repasso para o governo, é uma apropriação em débito, então a empresa está cometendo um crime. Então, aqui a gente tem a parte, aqui inclui nessas deduções e impostos, tem as devoluções, os descontos e os impostos que a empresa tem que recolher para o governo, que a empresa recebe, mas não é dela e sim do governo, mas ela tem essa obrigação de fazer esse repasso. E o que interessa de fato em relação a vendas da empresa é a receita operacional líquida, que nós pegamos a receita bruta, vendo as deduções e os impostos, a gente tem a receita, o valor de receita que é mais importante para a empresa. Normalmente, nas empresas que são abertas na Bolsa de Valores, elas cortam essa parte aqui, porque essa parte aqui não interessa, porque isso aqui está mais voltado para o governo do que para os stakeholders, os stakeholders são os interessados em relação ao próximo resultado da empresa. Então, geralmente, os interessados, os investidores, os funcionários, os bancos estão interessados na receita líquida operacional, que é o que condiz de fato com quem entrou de vendas para a empresa. E aqui, a outra dedução que a gente vai ter é o custo de vendas na empresa. Aqui pode ser, aquele é considerado como CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é no caso das empresas de comércio, que é as que compram de fornecedores e fazem a revenda. Tem o CPV, que é o custo do produto vendido, que é o custo da indústria, que a empresa compra a matéria-prima, os insumos, e transforma num produto, e ela vende esse produto que ela transformou. Então, o custo que ela tem é o CPV, é o custo do produto vendido. O outro é o custo do serviço prestado, que é o CSP, custo do serviço prestado, que são o que envolve as empresas que prestam serviços, que são as empresas de serviço. Então, aqui a gente está custos de vendas, então aqui envolve o que está ligado, o que a empresa teve de custo para poder vender esse produto, vender sua mercadoria, ou vender o seu serviço. Então, isso aqui é uma das deduções também muito importantes. deduzindo esse custo que a empresa tem para poder vender o seu produto, ou sua mercadoria, ou seu serviço, deduzindo isso da receita pedacional líquida, a gente vai ter o lucro bruto, que é a primeira apuração de lucro na DRE. Então, ainda aqui, isso aqui é a margem bruta da empresa. Então, isso aqui é a margem bruta da empresa, que ainda vai ser utilizado para efetuar as outras deduções, as outras despesas que a empresa vai ter. Então, as próximas, depois do dia apuração do lucro bruto, a gente vai verificar as outras deduções que vão ser feitas sobre essas vendas da empresa, sobre a receita pedacional líquida. Então, aqui a gente vai ter as despesas com vendas, as despesas administrativas, e a depreciação e amortização. Despesas com vendas são as despesas que a empresa tem para poder vender os seus produtos, marketing, ou seja, a divulgação que ela vai ter para poder colocar o seu produto no mercado, para ela ter um destaque e vender o seu produto, mercadoria ou serviço. Despesas administrativas que a empresa tem lá com folha de sulfite, impressoras, computadores, ou seja, mais a questão organizacional que a empresa tem. E a depreciação e amortização quando a empresa tem um ativo tanto intangível como tangível, isso aqui é a questão da tangibilidade e a intangibilidade, a gente vai deixar para um outro vídeo que já é um conteúdo a parte em relação à contabilidade, mas vou falar só um pouquinho aqui por cima, isso aqui é a depreciação. Quando a empresa compra um ativo, ele vai se depreciando no tempo, cada ativo ele tem um tempo para se depreciar, de acordo com a tabela da Receita Federal e essa depreciação no tempo, conforme o ativo da empresa ele foi se depreciando, ele vai vir gerando aqui uma despesa para a empresa. mesmo que ele não gere o despêndio de caixa da empresa, mas na DRE ele acaba virando uma despesa que impacta na questão do resultado da empresa, que acaba impactando na questão do seu lucro ou prejuízo. Bom, e aqui a gente vai ter o EBTIDA ou LAGIDA, que isso aqui é ou o lucro operacional. Aqui a gente consegue verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo envolvendo todas as suas operações, não só o custo que ela tem para poder vender a sua mercadoria, produto ou serviço, mas também as outras despesas que não está ligada diretamente com o seu principal produto, mas está ligado com a sua organizacional, a questão dos outros custos que a empresa tem, que não está ligado com o seu principal ramo de atividade, mas está ligado para a questão organizacional, como é o caso das despesas com vendas, despesas administrativas, depreciação e amortização. Ou seja, a gente engloba a empresa como um todo. Vamos colocar um exemplo aí, a empresa numa bolha, dentro dessa bolha tem a empresa toda, tanto sua principal ramo de atividade como a questão organizacional. a gente consegue verificar se a empresa teve um lucro operacional ou se ela teve previsto, no caso aqui, ela teve um lucro. Antes da gente começar a abrir essa bolha e verificar as outras receitas e as outras despesas que já não estão ligadas diretamente com a empresa. Como é o caso aqui com a curação do emitida e do largida, ou também o famoso lucro operacional, agora a gente vai deduzir ou acrescentar outras receitas ou outras despesas que já não está ligado diretamente com a empresa. Como é o caso da receita financeira. Essas aqui são receitas que a empresa tem, que não está ligado com o consumo principal ramo de atividade, mas está ligado ao mercado financeiro. como juros de investimentos, descontos em contratos de empréstimo, também tem a variação cambial, às vezes a empresa pode ser beneficiada com alguma variação cambial que entra aqui na receita financeira. Então, a receita financeira é tudo o que a empresa ganha, que envolve mercado financeiro, investimentos, os contratos de empréstimos, variação cambial. Já despesas financeiras não ocorrem o contrário, quando a empresa paga juros de empréstimos ou que a empresa acaba sofrendo com a variação cambial, essa variação cambial faz que a empresa pague mais e a empresa pagando mais vai virando mais despesa financeira. Prejuízos, variação aí, por exemplo, a empresa invista no papel na Bolsa de Valores, como que o Bolsa de Valores é um mercado muito volátil, às vezes acaba tendo uma desvalorização que vai entrar aí como uma despesa financeira. Aqui a gente vai ter aqui o resultado financeiro, que a gente pega as receitas financeiras mesmo, as despesas financeiras, a empresa aí teve um lucro em relação às suas operações financeiras aqui. As receitas financeiras superaram as despesas financeiras, que normalmente numa empresa não é o que ocorre, geralmente ela acaba perdendo mais do que ganhando no mercado financeiro, porque geralmente empresas aí, principalmente no Brasil, elas captam muito empréstimos e os juros são altíssimos e às vezes a empresa acaba impactando fortemente aí no resultado da empresa. Bom, a gente tem o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, aqui a gente tem o resultado contábil. contábil. Na contabilidade a empresa aqui ela teve lucro, mas por que a gente fala que resultado antes do imposto de renda e contribuição social? Porque esse lucro contábil ele não é a base de cálculo para apuração do imposto de renda e contribuição social. Isso aí é um assunto para um outro vídeo que eu vou desenvolver. Se inscrevam no canal aí para vocês ficarem antenados, ativem os sininhos aí que é conteúdo posterior para as próximas aulas. A gente tem o imposto de renda. Então aqui a gente tem um lucro contábil. Antes do imposto de renda e contribuição social porque esse lucro contábil ele não é a nossa base de cálculo. Segundo algumas normas do próprio imposto de renda a gente para fazer a apuração para criar a base de cálculo a gente precisa fazer algumas adições desses lucros. As adições são algumas despesas que nós tiramos para apuração do lucro nós vamos acrescentar para aumentar o lucro da empresa. Se a empresa tiver mais lucro mais imposto ela paga. E tem as exclusões que são algumas receitas que entraram que nós vamos poder excluir diminuindo assim o lucro e a empresa pagando menos o imposto de renda e contribuição social. Mas eu não vou desgastar muito não vou entrar muito no tema e não desgastar muito o assunto porque é um assunto muito complexo que vai entrar em outra aula que são empresas que envolvem são empresas que entram no regime de lucro real. Então aqui a gente tem o que é o famoso resultado contábil. Depois que teve as exclusões e adições a gente vai gerar a base de cálculo para a apuração do IR e contribuição social. Aqui depois de ter passado pelas exclusões adições e adições e ter gerado a base de cálculo correta para a apuração do IR e contribuição social gerou esse custo aqui esse imposto para pagar e no final a gente vai ter o lucro líquido do exercício. Aí no final a gente vai verificar aí depois que a empresa pagou todos os impostos depois pegou todas as receitas menos toda a despesa a gente verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bom pessoal termino o vídeo espero que vocês tenham gostado quem puder está se inscrevendo no meu canal já contribui demais para a continuidade do projeto se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários. Tchau